Para quem tem tantos inimigos como o Ben 10, é bom estar sempre em movimento. Nada como morar num trailer. Oh não, eles nos encontraram. Ahá, ele não está aí. Rápido, Ben, eles vão te alcançar. Boa jogada. Opa, hora de pegar algo mais veloz. Os alienígenas do mal não são páreo para o Ben 10. Veículos Ben 10 é mais que diversão. É... Tio, 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 tio.